Olá, bom dia. Quarta-feira, 4 de janeiro. O repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. 39 corpos de presos mortos na rebelião em Manaus já foram identificados pelo Instituto Médico Legal. Peritos da Polícia Federal estão ajudando na identificação por meio de impressões digitais e arcada dentária. O ministro da Justiça visitou o presídio onde ocorreu a rebelião e anunciou que a transferência de presos vai levar em conta a periculosidade. O ministro da Justiça chegou a Manaus na noite desta segunda-feira e nesta terça-feira visitou o presídio Anísio Jobim, palco da rebelião que levou à morte de 56 presidiários. Ele também esteve no presídio feminino na capital do Amazonas. Os líderes da rebelião serão transferidos para presídios federais. O governo também vai ajudar o Instituto Médico Legal na identificação dos mortos. O ministro falou do apoio do governo federal aos estados brasileiros para melhorar os sistemas penitenciários estaduais. Onde há uma superlotação, onde não há separação de presos por periculosidade, onde há mistura de presos violentos com presos não violentos, obviamente isso gera, junto com outros fatores, mas acaba gerando rebeliões, acaba gerando inclusive a barbárie que ocorreu domingo passado. O investimento que deve ser feito, é isso que nós no governo federal apostamos e vamos apoiar todos os estados, é um investimento de um lado na construção de novas unidades, unidades com segurança, unidades com bloqueadores de celular, unidades com scanner e raio-x para evitar o entra e sai de armas, celulares, instrumentos, drogas, a capacitação dos servidores. O ministro Alexandre de Moraes adiantou ainda que até junho o Fundo Penitenciário Nacional vai transferir mais 1 bilhão e 800 milhões de reais para o sistema prisional brasileiro. Penitenciária para os crimes graves, e isso nós já iniciamos na semana passada com a liberação por parte do presidente Michel Temer de 1 bilhão e 200 milhões de reais a todos os estados e vamos até o final desse semestre, desse primeiro semestre de 2017, liberar novamente agora 1 bilhão e 800 milhões de reais, completando 3 bilhões, o maior repasse financeiro para o sistema penitenciário da história brasileira, mas feito junto com os estados, é para que União e Estados possam mudar a mentalidade do sistema prisional brasileiro. E o Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública do Amazonas informou que até às 8 horas da noite desta terça-feira, 56 presos do Instituto Penal Antônio Tridade e do Complexo Penitenciário Anísio Jobim foram recapturados e encaminhados novamente para as unidades prisionais, ainda há mais de 120 foragidos. E mais de 2 bilhões de reais foram liberados para a saúde, o dinheiro é resultado do pagamento de emendas parlamentares. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a repórter Thaisa Dias, que está lá no Ministério da Saúde. Oi Thaisa, bom dia. Bom dia Leandro, bom dia a todos. Segundo o Ministério da Saúde, a quantia destinada às emendas é recorde absoluto em relação aos anos anteriores. No total, o governo federal pagou 2 bilhões e 200 milhões de reais em emendas parlamentares para a saúde no ano passado. O Ministério espera concluir uma economia de 3 bilhões de reais em melhoria na eficiência administrativa da pasta até maio deste ano. A ideia é reaplicar esses recursos em serviços hospitalares, ambulatoriais e de atenção básica. Nos últimos seis meses, foram poupados 1 bilhão e 900 milhões de reais em eficiência de gestão. E na última semana, o Ministério liberou 960 milhões de reais para serviços de saúde como resultado dessa economia. Leandro, é com você. Obrigado, Thaisa, pelas suas informações. E Nízia Trindade Lima foi escolhida como presidente da Fiocruz. Ela é servidora do órgão há quase três décadas. O ministro da Saúde destacou a escolha e a importância da fundação para o país. A Fiocruz é responsável por grande produção de medicamentos, vacinas para o governo e treinamento de pessoal. A Secretaria Executiva da Unasus é da Fiocruz e, portanto, é uma articulação importante. E houve, então, um esforço nosso, dedicação de tempo e concessão de todas as partes para que essa solução se desse. Me parece que foi um bom entendimento para o governo, para a Fiocruz e para os objetivos do Ministério da Saúde. Vamos agora saber as informações do Palácio Planalto. Quem está lá é a repórter Paola Diorti. Oi, Paola, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Olha, Leandro, pela sua conta no Twitter, o presidente Michel Temer desejou êxito ao novo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres. Ele comemorou a posse do primeiro secretário-geral dos países de língua portuguesa. E ele lembrou o histórico do novo secretário-geral, como, por exemplo, na questão de solução de conflitos e de apoio aos refugiados. Ele disse que espera que a capacidade de liderança do novo secretário o inspirem durante a sua condução frente à Organização das Nações Unidas. António Guterres foi escolhido como novo secretário-geral em outubro do ano passado para substituir o coreano Ban Ki-moon, que ficou até dezembro de 2016. Ele deve ficar à frente da Organização das Nações Unidas pelos próximos cinco anos. O presidente Michel Temer encontrou com ele aqui em Brasília, em outubro do ano passado, durante a cúpula dos países de língua portuguesa. Em sua conta no Twitter, o presidente Michel Temer também deu parabéns, parabenizou a nova chefe de gabinete do secretário-geral, a embaixadora brasileira Maria Luísa Viotti. Maria Luísa Viotti, que até então chefiava aqui no Itamaraty, a subsecretaria de Ásia e Pacífico, e que também já foi a representante do Brasil junto à Organização das Nações Unidas entre 2007 e 2013. Inclusive, em 2011, ela chefiou o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, quando o Brasil fez parte do Conselho. E olha, Leandro, o presidente Michel Temer tem agenda hoje aqui no Palácio do Planalto. Às 11h, ele se reúne com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, e às 3h da tarde, ele se encontra com o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Leandro. Tá ok, Paula. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. Nós voltamos às 10h da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais.